Aquelas palavras dilaceraram minha alma e um rio de lágrimas correu por minha face. Clarice abraçou-me também em prantos, tentando me consolar, porém uma dor ainda maior viria para destruir o que restou de mim. Sinto muito, Janine, por não termos conseguido salvar seu noivo e também seu filho. Filho? Perguntei catatônica. Infelizmente, pelos exames, você estava de aproximadamente umas quatro semanas. Me faltaram palavras para expressar a dor. Minha vida e minha alma estavam destroçadas. Eu me deitei lentamente. Clarice, chamei. Você pode me cobrir? Tô com muito frio. Eu pedi chorando. Ela me abraçou mais uma vez e fez o que eu pedia. O doutor saiu de cabeça baixa. Aquela não era uma das notícias que alguém que fez o juramento de salvar vidas gostava de dar a alguém. Eu estou aqui, Janine. Eu vou cuidar de tudo. Ela não pode mais te ouvir, meu amigo. Quem é você? Me chamo Alexandre. E você é Alberto, não é? Como é que você sabe? Você é médico? Não, sou só um fantasma bem informado. Alberto, acho que você não percebeu, mas sua jornada chegou ao fim. Espere, nada chegou ao fim aqui não. Não sei que brincadeira é essa, mas não tem graça. Eu não tô brincando. Você morreu e perdeu a passagem pro outro lado. Como dizem por aí, você não seguiu a luz. Essa brincadeira tá passando dos limites, falou Alberto, ficando furioso. Faça um teste. Tente abraçar, sua amada. Vá lá. É exatamente o que vou fazer. Clarice, tem mais algum cobertor? Tô com frio ainda. Eu praticamente implorava. Claro, Janine, respondeu minha amiga, me cobrindo mais uma vez. Que cara de espanto é essa, Alberto? Parece que viu um fantasma. Disse Alexandre a Alberto, que olhava Janine petrificado. Ele havia abraçado ela, mas suas mãos a transpassaram. Eu te falei, você não pertence mais ao mundo dos vivos. Neste momento, se houvesse uma maneira dos vivos ouvirem a voz dos que partiram, todos naquele hospital se atordoariam com o grito de desespero de Alberto. Ele deixou o quarto e correu desesperado pelos corredores. O vazio que ele sentia no peito era acompanhado de um imenso sentimento de angústia e desaceitação. Ele correu por todo o hospital completamente transtornado, tentando acordar do que pensava ser um pesadelo. Mas de repente, seu coração foi tomado por uma calmaria. Ele parou de correr e precisou tampar os olhos, pois à sua frente um clarão lhe ofuscava. Ele então pôde sentir o calor de uma luz que vinha na sua direção. Era lindo e trazia paz. Ele viu quando um homem deitado numa maca ali mesmo, no corredor, respirou fundo e aos poucos a vida foi lhe deixando. Por cima do corpo dele, Alberto observou algo que parecia um portal se abrir. O sopro divino deixou o homem e ele desapareceu no interior da luz. Alberto ficou olhando por alguns segundos ainda, sentindo a paz que nunca sentira antes. Foi então que um arrepio correu por todo o seu corpo. Uma sensação contrária, como de pavor, começou a tomar conta dele novamente e o murmúrio começou a se espalhar por toda a parte. As luzes ao seu redor começaram a tremeluzer e aos poucos o murmúrio ainda ficaram mais audíveis. Alberto virou-se para o lado mais escuro do corredor, Onde num quarto as luzes piscavam incansavelmente. Na distância que estava, ele viu sombras correrem por todo o quarto. Ele foi até lá, lentamente se aproximando da porta e olhando seu interior. O que ele viu faria seu coração parar novamente de bater, se isso já não tivesse acontecido. No centro daquele quarto, um homem cercado de aparelhos lutava pela vida e ao seu redor, seres decréptos o observavam. Suas feições eram grotescas e tinham uma pele acinzentada, como se vivesse em um mar de fogo e cinzas. Suas faces eram enrugadas e como não usavam roupas, suas costelas estavam à mostra, bem como suas colunas envergadas. O cheiro que saía de seus corpos conseguia ser pior que a aparência. Era um odor pútrifo, como de catacumbas e mausoléus. Eles olhavam ansiosos para o monitor cardíaco do homem e a cada subida e descida do mostrador, eles se oriçavam ainda mais. A cada bip do aparelho, eles se despertavam até o momento que a linha do monitor se tornou reta e o som se tornou um só. Alberto pôde ver o sopro de vida daquele homem se erguer e tomar sua forma humana. As criaturas foram simultâneas para cima dele, o arrastando por uma mancha negra no campo escuro do quarto. Alberto ajoelhou-se tampando os ouvidos, apavorado com o que estava vendo. E isso chamou a atenção de uma daquelas sombras que virou-se para ele no mesmo instante. Ele então viu uma face pálida. Nas órbitas dos olhos tinham dois globos brancos e quando o ser o viu, sorriu mostrando dentes podres e serrilhados. A criatura esqueceu o homem da cama e lentamente se aproximou de Alberto. Ele não conseguia sequer se mexer. Era como se estivesse petrificado. Ela deu mais um passo em sua direção e esticou a mão esquelética quase tocando sua face com suas imensas unhas enegrecidas. Alberto sentiu uma mão puxar-lhe pelo ombro, tirando imediatamente daquele quarto. O que você está fazendo, cara? Essa foi por pouco. Você não iria gostar nada para onde eles o levariam. Alexandre, o que foi isso? Você quase foi pego por um carniceiro de almas. Você está querendo dizer demônios? Não. Você não vai querer ver um demônio ou anjo caído. Eles são a personificação do mal em sua mais pura essência. Ao contrário do que muitos pensam, não são anjos ou demônios que vêm buscar as almas para levá-los ao gozo eterno ou à tortura eterna. Eles têm guerras mais importantes para lutar. Então, o que foi isso que eu acabei de ver? Depende. Primeiro, você tem que tirar a imagem tradicional da morte de sua cabeça. Esse ser vestido de preto com uma foice. Esse trabalho é feito sim por um anjo. E o nome dele é Asrael. Ele é o anjo da justiça. E quando sua jornada chega ao fim, sua vida é medida, meu amigo. Se suas obras agradam ao eterno, uma porta é aberta. E algumas almas evoluídas vêm lhe ajudar com a passagem para o paraíso. Mas agora, se você teve uma vida de luxúria e promiscuidade, como supostamente esse homem teve, um portal é aberto. E os carniceiros de almas vêm lhe dar uma passagem só de ida para o martírio infinito. Ou como chamam comumente, para o inferno, cara. Mas e nós? Quem busca? Bom, Alberto, você como eu teve a chance de subir. Porém, cada um com seu motivo resolveu ficar vagando aqui. Então temos que esperar o julgamento final. Ou alguma caravana nos encontrar. O que é que você está falando? Que caravana é essa? São parecidos com os carniceiros de almas. Porém, digamos que é o grupo bonzinho. Eles saem em busca de almas como a nossa, que optaram por ficar na terra, seja pelo motivo que for. E nos dão uma espécie de segunda chance de ir para o paraíso. Nós podemos escolher isso? É claro, meu amigo. Esse é o pilar da criação divina. O livre-arbítrio. As almas condenadas também têm esse direito? Quem saberá, Alberto? Tem sim. Porém, no caso deles, é um pouco mais difícil. Eles precisam lutar contra os carniceiros, que não é uma tarefa fácil, ou desencarnarem antes da chegada deles. Os dois ficaram em silêncio, apenas observando um ao outro. Alberto assimilava tudo o que acabara de ouvir. O tempo entre os dois mundos corria diferente. Para Alberto, parecia que conversava com Alexandre por algumas horas. Porém, no plano material, uma semana já havia se passado. Na porta do hospital, um Civic Prata dirigido por Débora parava. — Clarice! — acenou Débora da porta de motorista. Clarice empurrava a cadeira onde uma jovem psiquiatra ainda assimilava suas perdas. Em sua mente, ela pensava o que diria se, em seu lugar, uma jovem mulher entrasse no consultório e lhe contasse como em uma noite sua vida fora destruída. A cadeira parou na porta de trás do veículo e, ainda com dificuldade, Janina sentou-se no banco de trás do carro. Clarice esboçou um sorriso de canto de boca, fechando a porta, e depois de devolver a cadeira ao hospital, entrou no banco da frente. O carro dela se deu partida. — Nós vamos cuidar de você como antes, minha amiga — falou Débora, sendo seguida por Clarice. — Vocês podem desligar o ar-condicionado, por favor? Aqui está muito frio. Da janela bem ao lado de Janine, Alberto acenava para a porta do hospital, dando um até breve para Alexandre. Minutos antes daquele carro chegar, ambos conversaram no quarto de Janine e ouviram quando o médico dera alta à jovem. — Venha comigo, Alexandre. — Não, obrigado. Eu vou ficar por aqui. — Mas por quê? Você não disse que sua esposa foi para a luz? O que te prende aqui ainda? — Almas como você, meu amigo. Elas chegam todos os dias. — Alguém tem que estar por aqui para lhes ensinar os primeiros passos. — Então isso fica como até breve — disse Alberto se despedindo, indo para onde estava Janine. — Então se inscreve no canal. — Música Legenda Adriana Zanotto